Fala aí queridos, tudo bem? Aqui é o Conex tá falando com a Tiffy, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aí da nossa série de Recruta ao Diamante E como eu falei, eu acho que agora os primeiros vídeos eu vou basear em operadores, tá? Operadores iniciais E depois que a gente chegar no nível Ranked, eu acho que eu posso basear esses vídeos em mapas E passar pelo menos o pouco conhecimento que eu tenho de cada mapa aqui, já que eu acho que isso vai ajudar muito vocês no começo da jogatina de vocês, beleza? Então vamos começar hoje com o operador que eu vou desbloquear Cara, como eu falei pra vocês, né? A gente já vai conversando durante o vídeo Comecei liberando o Thermite e comecei liberando o Hulk Isso faz com que 900 moedinhas não sejam suficientes pra liberar o próximo e personalizar ele Então, antes de você liberar alguém do FBI e alguém do Jiggin Jiggin, né? Mas ok, vocês entenderam Antes de liberar um desses dois, você vai ter que liberar um de cada um, certo? Pra você fazer o máximo de uso do seu dinheiro, ok? Eu vou recomendar no ataque você liberar o Sledge e em sequência liberar na defesa um da Spatnas e um da GSG Mas depois a gente vai conversar sobre isso Vamos começar hoje liberando da SAS Mano, aqui você tem duas situações bacanas O Thatcher, ele ajuda muito o time Então ele é um personagem que seria muito legal você liberar As armas são boas e ele tem um funcionamento bem simples Porém, o Sledge, eu acredito que ele vai te divertir mais, tá? Então, libere o Sledge, fica o meu conselho Obviamente que vocês podem questionar, mandem aí no campo dos comentários Principalmente vocês que já jogam há um pouco mais de tempo O Sledge, pra quem não sabe, ele quebra paredes não reforçadas com a facilidade de usar um martelo, né? O que é bem legal A princípio, não usem a 12, tá? Tentem não acostumar com a 12 porque ela vai tirar muita noção de mapa de vocês Ela vai ajudar na movimentação, mas vai tirar a noção de mapa Eu vou de L85 a 2 Eu vou liberar a mira ACOG, né? Que é a telescópica avançada Que eu acho que é uma mira um pouquinho mais forte, é bacana Dá pra você usar bem ela no começo, tá? Ah, Patif, não gosto muito da ACOG? Libere a holográfica ou a laser Vai do seu gosto São bem parecidas de qualquer maneira, tá? Normalmente os iniciantes tem mais sociedade com a holográfica, ok? Então fica a dica De cano, ok? A gente tem aqui o compensador pra ela ou o freio de boca São as duas melhores opções aí Eu prefiro o freio de boca, tá? Tem muitos amigos meus que preferem o compensador Então vai muito de cada um O padrão de recoil está ali embaixo E eu oficialmente vou Não, perdão Pra ela não, pra ela tem que ser o compensador É, né? É isso mesmo, pra ela tem que ser o compensador Perdão, queridos Exatamente pra gente poder acertar no peito do cara o primeiro tiro E o segundo pegar na cara, ok? Então isso aqui vai te ajudar bastante na mira O freio de boca você vai ter que dar três tiros Pro terceiro tiro pegar na cara Então nela dá pra usar tranquilamente o compensador Desculpa, eu quase troquei Ignorem Obviamente você vai colocar o cabo vertical Ele te ajuda a manter a estabilidade da arma A gente nem tem dinheiro e nem vai colocar laser também Eu acho que no princípio não é muito legal vocês usarem laser E eu vou deixar sem skin, né? Pra gente lembrar que essa aqui é a conta básica E é isso aí Então você tem a classe personalizada Certo? De arma secundária equipe ASMG Se sobrou um dinheirinho Talvez até valha a pena você colocar uma mirinha nela Mas é que não vai ter... Não sobrou dinheiro pra mim porque eu não tinha 900 Eu tinha 800 e pouco Mas aí dá pra você comprar uma holográfica pra ela Vai ficar muito nice, beleza? Caninho até rola pra colocar um silenciador Cabinho talvez até rola o cabo vertical Então se sobrou dinheiro Monta essa arma também Que ela é uma secundária muito boa A princípio você não vai usar Então dá pra jogar uma partidinha A gente monta na próxima Eu vou tentar não usar ela Mas já aperta o espaço que você equipe essa arma Pra você não esquecer o loot E gadget Vai com a granada de frag Toma cuidado Se for refém Não use a granada de frag Evite Mas normalmente jogue com ela Que ela vai te ajudar bastante A se movimentar Beleza O personagem tá bem basicão É nosso segundo personagem liberado Na nossa série como vocês sabem A gente não joga os personagens da DLC Eu liberei Mas pela facilidade Pra depois não ter que montar 25 mil pontos Então eu comprei a versão completa Mas não foquem nisso Vamos focar no desempenho De personagem por personagem Começar pelos personagens básicos Não vale a pena a gente acelerar isso aí Ok? Então eu vou fazer um cortezinho Vou procurar uma partida A gente vai jogar só round de sledge Eu não vou jogar com outros personagens Tudo bem? Então espero vocês na gameplay Então vambora, cuzões Nunca custa conferir, tá? Se você tá com a sua arminha certinha Que você tá com a sua smg certinha Se você tá com a sua granada frag certinha E vambora Que o round vai ser muito nice mesmo Ok? Vamos jogar um compiladinho aí de rounds Até o vídeo ficar um tempo bacana Não vou estipular número Porque pode ser que eu entre no round E seja uma merda E aí eu realmente faço questão De mostrar tudo pra vocês Eu acho que o errar faz parte também Nesse começo Não desanime, hein? Pô, morreu? Tomou uma marotada? Conta até 10 Vamos pro próximo round, entendeu? Vai pra defesa Marota o cara e se vinga Beleza, mano? Então a gente vai mostrar tudo aqui Realmente o passo a passo Eu caí numa sala Não faço ideia de como é que tá o nível Ih, cara É platina O horário que eu jogo é foda, velho É só fila da puta viciado Então beleza, né? A gente tem a desvantagem de De estar com uma classe um pouco mais fraquinha A gente desequilibra o nível do nosso time Mas consequentemente a gente fica Deixa o outro time com o nível um pouco mais próximo Vamos ver O matchmaking do Rainbow é meio foda-se Então no começo Isso é um problema Vocês vão pegar muito cara que manja, tá? Coincidentemente pegamos aí o mapa da praia Que é um mapa que eu não sou um expert nele Então aos poucos a gente já vai acostumando, né? Hoje eu consigo me movimentar por ele Sem maiores dificuldades Então Uma coisa que eu gosto é sempre pular com o meu drone daqui Porque eu vejo qual parede aqui tá fortificada No caso nenhuma O que deixou a situação bem estranha mesmo Porque agora eu não faço ideia de onde tá O contente Ê, beleza Já se mataram lá Eita Eita Nois Eita O tio do refém matou o outro O pai do refém matou o tio do refém Caraca A treta comeu fogo ali Vamos ver Bom Isso é dead com o sled Vambora A vantagem da marreta dele é realmente muito boa Porque você pode quebrar infinitas paredes sem se preocupar E portas, etc Quando você der o tapa Quando você der o tapa, tira a cara Porque ele demora muito tempo pra puxar a arma de novo Então você tem que fazer o tapa Opa O tapa e tirar a cara rapidamente Porque rola um delayzinho Certo Eita porra Mas é só TK nessa partida Bom lembrar que A sua marreta não quebra só as portinhas de madeira Ela quebra todo tipo de parede que dá pra fortificar Então só pra vocês terem uma noção A gente consegue fazer isso aqui Facilmente Beleza Não deu pra fazer nada Porque os caras se mataram e tal Vamos cortar Vamos ter certeza que os caras não estarem trolando Mas deu pra mostrar mais ou menos a movimentação Mais correta de se fazer O acidente é pro cara Devia ter rushado e matado Ok Vamos cortar A gente volta quando tiver outro round de sled Segura aí, mano Então bora lá Mais um round Deixa eu ver se eu vou conseguir pegar o sled aqui Porque sempre tem alguém que quer pegar o sled Beleza Pegamos o sled Skill montada Vambora Então vambora, mano Já observei lá Já vi que tem uma caveira marotana A gente tem que tomar bastante cuidado com isso Tá Mas a gente vai conseguir ganhar um pouquinho de espaço aqui com o Hulk Não, não é aqui o rapel Não é aqui o rapel Não é aqui aquela janinha da frente chata Vamos continuar devagar Eu vou seguir, tchau Preparando o drone Antei Não é aqui turmoil Tem que ser launches Nãoete Escrins Veja Freira Feira Feira Ah, batatei, mano Ah, era muito fácil matar aquele cara Beleza, não existe chance de alguém me salvar aqui Pô, que round pra batata Mas vocês viram que eu fiz o buraquinho Fui andando pelas beiradas Fiz tudo direitinho, mano Tô com pouca prática de mira, brother Acho que o capitão vai vir me salvar Tá, mais um round que não deu pra mostrar muita coisa Segura aí Ok, mais um round Tamo com tudo arrumadinho Vambora Outra partida Situação um pouco pior Porque eu não gosto desse mapa Mas vai dar pra mostrar mais coisas pra vocês E mais vantagem de usar o slide Coisas que eu não fiz até agora, né? Já é o terceiro round Todo mundo tem dias ruins Hoje, pelo jeito, é o meu Mas vamos aí, né, manos? Vambora, mais um roundzinho Tomar cuidado pra não tomar aquela Clássica marotada Que esse mapa é insuportável E a gente vai fazer o seguinte Vamos subir pro telhado Caraca Tô estranho Quebrar isso aqui também É só fazer barulho Beleza Vamos ficar aqui ligeiro Pra não tomar uma marotada Vambora Por ali tem coisas pra gente quebrar Tem um espacinho no teto Muito nice Pra você quebrar por aqui Isso aqui você ajuda muito Você tá no desled Porque você economiza carga Você faz rápido e tal Inclusive, tem uma estratégia meio maluca Que é a de você Eu vou arriscar Foda-se Ah, foda-se Que é assim, ó Beleza Mais uma situação Onde a gente vai ajudar bastante Porque tem Tem castor É o seguinte Eu preciso quebrar isso aqui E ganhar espaço Beleza Vambora Vambora Outra coisa maneira Isso é muito legal Beleza Ganhamos Eu nem vi da onde Fizemos a nossa parte Pelo menos um round de sledge Né, manos Quebramos Quebramos araminha Eu fiz errado Eu tinha que ter quebrado o arame Primeiro pra depois Quebrar a porta Porque eu travei Por sorte Ganhei na bala dos caras Vamos lá Round de defesa Não interessa Que era round de sledge Então vambora Mais um round, manos Eu acho que o que dá pra falar Do sledge A princípio é isso Sabe É uma personagem muito boa Tem uma arma muito boa E o gadget dele A marreta Ela é muito prática Primeiro que ela surpreende Se você dá um tapão Numa parede Obviamente Que a pessoa que está adotada Vai se surpreender É um susto O barulho é meio bizarrão E tal Nossa Esses caras já estão se matando Chama pouquíssima atenção Só lá mais um TK Eu já nem gravo esse round Ele faz pouco barulho Perto, por exemplo De uma bomba Ou coisas do tipo Faltam 10 segundos Beleza E o que eu recomendo De movimentação A princípio É você ir circulando o mapa Você vai quebrando paredes Ao redor do mapa E vai andando em círculos E fazendo mais buracos Com os quais você pode utilizar Pra matar os caras por dentro Neste caso Aqui está bem perto do ponto E como tem só 3 inimigos O que eu vou fazer Vai ser o seguinte Vamos a todas Eu ia Mas como os caras Se espalharam bem pelo mapa Ah, vacilei muito Que merda Mas vai ter mais um round Eu odeio esse mapa Queridos Eu odeio Vamos lá Bom Só o filha da puta Que criou o mapa Que deve gostar De resto, né Então Melhor que favela, né Pô, adoro favelinha, né Muito bem Ah, também Favela, favela Mas está em casa, velho Agora esse mapa aqui Não é ruim, né Favela, tudo garado, né Só defender favela Pode ir lá e fazer festa Enfim Desculpa, estranho Primeiro que eu preciso Desculpa pra vocês Dormi 4 horas Na última noite Então estou com reflexo Meus batatoso, né Preciso parar Pra jogar um pouco mais Rainbow Six A mesma Ainda não Está do jeito que eu queria, sabe Estamos ajeitando Estamos ajeitando Mas enfim Poderia estar melhor Vamos embora Sem muito mimimi Vamos só jogar Mais um rondinho de slash Mas enfim Eu realmente pedi desculpa Pelo meu desempenho Com esta marreta biônica, né Fodeu Eu vou tomar Eu vou tomar Eu vou tomar Uma das vantagens de sledge Eu faço Porque o martelo dele Eu acho que o martelo dele Demora muito pra quebrar Quebra, tá Eu já quebrei o martelo de sledge Mas tem que ficar quebrando A porra o mapa inteiro Eu acho que o martelo de sledge Eu vou tomar Eu vou tomar Eu vou tomar De ter feito isso, né Mas vamos embora Peraí Preciso de mais um round Acorda pra ti Ficacite Parei de gravar Fiz um round excelente de recruta Acontece, né Vamos embora Ainda é o objetivo Não para Vamos embora Nesse sledgeão show Então vamos embora Mais um roundzinho Dessa vez de sledge Eu não estou encaixando, brother É foda Mas vai dar certo A gente vai conseguir, mano Vamos na tranquilidade Que o bagulho sempre rola Rainbow é isso, brother Rainbow é paciência Rainbow é persistência Rainbow é entender Que você ataca e defende Então às vezes você está mal No ataque Mas também na defesa Eu acho que hoje o dia Está muito bom Para eu jogar de personagem rápido Tá ligado E isso está me afetando um pouco É o seguinte Vamos começar a quebrar Essa bagaça aqui Beleza A gente tem um corredor aqui Uma vista bem bacana Beleza Deu bom Beleza É, mano Olha aí Quem diria, amigos Que eu ia fazer uma boa rodada Estamos melhorando, velho O tempo está passando Eu fiz 5 barra 1 na partida No final das contas Bom, enfim, manos Estou terminando por aqui Eu acho que deu para ver Me desculpem Não foi minha melhor jogatina De... De... Não foi minha melhor jogatina... Ah, não, não, não Estou fazendo jogo de jogador rápido Não foi minha melhor jogatina de Rainbow Peço milhares de desculpas Eu realmente estou precisando Número 1 Descansar um pouco mais Número 2 Jogar um pouco mais O tempo está muito curto Mas... Nossa Eu estou arrumando umas coisas Acho que vocês vão saber E as coisas vão se alinhar um pouquinho mais Beleza Eu estou aqui Continuando essa série Porque realmente Eu acho que eu não posso Intervalar muito ela E eu espero que ajude vocês Neste início de jornada No Rainbow Six Muitos que estão vindo para o PC Muitos que estão Chegando no jogo agora É... A intenção dessa... Dessa série É realmente Abraçar um pouco Os novos jogadores Porque a curva de aprendizado Aprendizado do Rainbow Six Não é fácil E não é Muito amigável, né É uma curva de aprendizado difícil É um jogo complicado É um jogo que O conhecimento de mapas Personagens Estratégias Muda tudo E a minha intenção aqui É mais que tudo ajudar, né E enfim Muitas vezes acaba que Não é meu dia Para jogar com personagem pesado E eu me dediquei A fazer esse conteúdo E eu vou fazer, né As vezes acontece Mesmo que você está Num dia ruim Emocional A gente já falou Sobre isso aqui no canal Eu acho que Eu acho que apala Para caramba, sabe Se você não tiver Com o emocional legal Você não vai Conseguir ter um desempenho Bacana no jogo É... Não é... Não é... Não é... Você não é um alienígena Você não é um monstro E essa série aqui Ela oficialmente Não se destina Para nenhum profissional Então... Eu acho que Tendo isso em mente Sabe A gente consegue Pelo menos A gente consegue Se alinhar Sabe Se continuar Nessa área Os inimigos Te detectarão Eu tô babaca, né Tô babaca Tô babaca Tô afim de ser babaca Hoje Eu diria que eles Estão vindo daquele lado Ali Então o que a gente vai fazer Ser o seguinte Nossa, eu não consigo, mano Que agonia Por que eu tô gravando Nesse round Eu não sei Eu tô jogando muito No foda-se, né Se continuar Nessa área Os inimigos Te detectarão Vamos ver o que acontece Nossa, foi lá Debaixo do navio Será que eles vão Viver por baixo? Passou um drone aqui, ó Ah, não deu Foda-se É nóis Querido, tá Gostando desse like aí Me desculpem Espero que no próximo game Esteja jogando um pouquinho Olha, que azar Tinha um cara com um peido de vida Olha, se tivesse jogado Nossa, é fato Nossa, eu pensei Que tinha sido daquele cara Que me matou Não foi o Termite Foi um maluco lá Do outro lado Vacilei Mano, isso é isso aí Muito obrigado Espero que tenha ajudado vocês Um beijinho nas suas mudinhas Não é, assim Forra dois Fiz o meu Será que rola mais um roundzinho? Meu time tá perdendo Ah, rola mais um roundzinho Segura aí, mano Então, foi defesa É o fim Queridos, um beijo pra vocês Espero vocês na próxima Tamo junto Até lá Ah, vacilei E valeu Nóis